MC Luizinho, a nova geração, vai, vai, tenta a sorte que nós incomoda mesmo A novinha perguntou qual vai ser a situação, mandou mandar ela descer A Lana chega no chão, quer mostrar a sua arte pra subir no paredão E tá parada essa safada, tá chamando a atenção E tá parada essa danada, tá chamando a atenção Comigo não arruma nada, essas piranha tudo brava Toma vara, toma vara, a joelha aqui que trava E toma vara, toma vara, a joelha aqui que trava A joelha aqui que trava, a danada E aí JS, tá incomodando geral A novinha perguntou qual vai ser a situação, mandou mandar ela descer A Lana chega no chão, quer mostrar a sua arte pra subir no paredão E tá parada essa safada, tá chamando a atenção E tá parada essa danada, tá chamando a atenção Comigo não arruma nada, essas piranha tudo brava Toma vara, toma vara, a joelha aqui que trava Toma vara, toma vara, ajoelha aqui que trava Toma vara, toma prajo, ajoelha aqui que trava Danada, danada